Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira no TV Esportes, você confere mais de mil atletas disputam as Olimpíadas Especiais das APAES do Rio Grande do Sul. Competição vai até sexta em Canoas. Santa Cruz foi palco da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Moto Velocidade. Prova marcou a estreia de uma jovem competidora. E mais uma entrevista com o técnico da Seleção Gaúcha de Tênis de Mesa direto da França. TV Esportes está no ar. Muito bem! E Canoas cedia até a próxima sexta-feira as Olimpíadas Especiais das APAES do Rio Grande do Sul. Os vencedores, entre as 12 modernidades, vão representar o Estado na edição nacional. que acontece em novembro, em Aracaju, Sergipe. Estamos na nossa 21ª Olimpíada Estadual das APAES, onde nós trouxemos mil e cem atletas aqui para o Complexo da UBRA, onde nós estamos proporcionando momentos de superação, momentos de alegria, momentos muito emocionantes de vermos nossos atletas participando junto com as suas famílias, junto com as APAES. Então, o esporte é vida. E eles estão muito felizes de estar aqui esta semana competindo. Muito bem! Estamos na nossa 21ª Olimpíada Estadual das APAES, onde nós trouxemos mil e cem atletas aqui para o Complexo da UBRA, onde nós estamos proporcionando momentos de superação, momentos de alegria, momentos muito emocionantes de vermos nossos atletas participando junto com as suas famílias, junto com as APAES. Então, o esporte é vida. E eles estão muito felizes de estar aqui esta semana competindo. Muito bem! E o Brasil conquistou ouro e prata nas finais dos torneios individuais nos Jogos Sul-Americanos da Juventude 2022, em Rosário, na Argentina, ali no final de abril. E a gente vai falar um pouco dessas conquistas. A gente conversa agora com o técnico da Seleção Brasileira de Base de Tênis de Mesa, o Jorge Funk, direto da DaFrança. Oi, Jorge! Bom dia! Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E, pois é, pouco se viu aí, poucas vezes se viu um domínio tão absoluto do tênis de mesa brasileiro como nesses Jogos Sul-Americanos da Juventude. O que dá para dizer? O que você atribui a esse sucesso? Como é que está sendo esse trabalho na base? E falar um pouquinho justamente do torneio também. Bom dia! Tudo bem? Obrigado primeiro pelo espaço. É sempre bom a gente ter um pouco mais de oportunidade para falar sobre tênis de mesa. Então, muito obrigado. E, realmente, esse campeonato, os Jogos Sul-Americanos da Juventude, a gente teve uma supremacia muito grande. A gente participou com duas meninas e dois meninos. E tinham três medalhas em disputa. Tinha o individual masculino, o individual feminino e a equipe mista. Também, agora, eles estão fomentando muito essa participação de campeonatos mistos, ou duplas, ou equipes mistas. Então, a gente teve o bom trabalho, desempenhou esse bom trabalho, chegando na final com os dois meninos. Então, a gente teve ouro e prata no masculino. O Leonardo Izuca e o Henrique Noguchi. A gente chegou na final com as duas meninas. A Júlia Takahashi e a Laura Watanabe, também com ouro e prata. E a nossa equipe mista. Então, com os quatro atletas, também conquistamos o ouro. É legal, assim, a gente destacar que esses atletas, eles trabalham com a gente na seleção. Mas eles têm os seus treinadores, o seu trabalho do dia a dia dentro dos seus clubes. Na seleção, a gente consegue reunir eles para alguns treinem-campus. A gente reúne eles para os campeonatos. Mas esse trabalho, assim, de evolução, tem o apoio da confederação. Mas também é muito fruto do desempenho deles, junto com seus técnicos, apoio dos familiares, no dia a dia deles, nas suas cidades e nos seus clubes. Mas o que a gente vale destacar para essa evolução, assim, e para manter essa supremacia aqui a nível de América do Sul, é que desde 2014, a gente retomou um programa chamado Diamantes do Futuro e Detecção de Talentos. Então, a Confederação Brasileira faz treinamentos. Quando a gente tem verbo, a gente faz treinamentos dentro dos estados. Quando não temos verbas, a gente faz apenas um evento nacional, né? Que a gente reúne as melhores crianças do Brasil inteiro até 11 anos. Então, a gente detecta, vê onde tem os principais talentos aí do país. E a partir dessa detecção, eles vão para o grupo Diamantes do Futuro. Então, no Diamantes do Futuro, nós temos treinamentos uma vez por semestre, duas vezes por semestre, também conforme a gente tem a verba com a Confederação Brasileira. E esses atletas, Leonardo Izuca, Julia Takahashi, Laura Watanabe, Henrique Noguchi, eles fazem parte desse grupo do Diamantes do Futuro, já tiveram experiências internacionais de treinamentos na China, já foram para eventos na Europa, treinamentos dentro do Brasil. Então, esse trabalho que vem lá desde 2014, 2015, começa também a gerar frutos agora nos resultados deles na categoria juvenil. Muito bem. Bom, e aqui no Rio Grande do Sul, que atletas também estão pertencentes a esse Diamantes do Futuro, é possível destacar também atletas aqui do Rio Grande do Sul? A gente tem uma geração muito boa. A gente, nos últimos anos, conquistou títulos nacionais por equipe, títulos nacionais em dupla, títulos de campeonato brasileiro individual. Mas dentro do grupo do Diamantes do Futuro, a gente tem só a Victoria Strasburger, é a atleta da Sojipa, classe neta. Então, ela é uma atleta que faz parte do grupo do Diamantes do Futuro. Mas a gente pode destacar também a Azusa Tanaka de Voti, muito forte, Bruno Bandeira da Sojipa também. Inclusive, os três atletas, Bruno Bandeira, Azusa Tanaka e Victoria Strasburger, eles estavam na França até ontem. Eles estavam participando da Gymnasied, que é os Jogos Mundiais Escolares. Eles ganharam a seletiva dentro do Brasil e vieram participar desse campeonato aqui na França, na Normândia. Ficaram de oito a nove dias aqui na França. Muito bem. São atletas aí que a gente pode, dá para se dizer que é um ciclo, uma nova geração surgindo e a gente pode ter, já está se colhendo frutos e, vamos dizer assim, as Olimpíadas dos próximos anos, é possível a gente ter atletas de muita força no tênis de mesa do Brasil. É isso? A gente pode imaginar, a gente pode, vamos dizer assim, ter essa torcida por isso. Com certeza. A gente tem uma equipe bem jovem, tanto na masculina quanto na feminina, com atletas de 25, 26, 24 anos no masculino. E no feminino a gente tem mais jovens ainda, com atletas de 21, 24. E a Júlia e a Laura provavelmente já vão estar aí nesse próximo ciclo, entrando nessa seleção. E para o masculino talvez seja um processo um pouco mais longo, porque nossos atletas, a gente tem três, quatro ali muito fortes, de 24, 25, 26 anos. Mas, com certeza, essa nova geração está vindo forte e vem com sede de participar aí dos principais eventos. Pô, que maravilha. Bom, tu dissesse da França, que é o local onde tu estás, que atividades tu está realizando? Sei que tu está realizando um estágio, está quase no final desse estágio. O que de novidades, o que tu está trazendo a bagagem aqui para o Brasil nesse teu retorno? Quais atividades que tu realizaste aí nesse estágio na França? Ah, eu vim tudo em parceria com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. É um projeto em conjunto, meu e da Confederação. E o principal foco é a minha evolução como técnico. E, paralelamente a isso, eu compartilhar tudo o que eu estou vivenciando aqui com os técnicos brasileiros. Então, eu estou no Clube Montpellier. É um clube que disputa a Nacional 1. Nas Franças, eles têm diversas divisões. Então, tem duas divisões profissionais, que é a Pro A e a Pro B. E tem a Divisão Nacional 1, 2, 3. Eles estão na Nacional 1. Só que a equipe aqui, eles têm o 44º melhor atleta do mundo, o Alexis Lebrun. E o número 77 do mundo, Félix Lebrun. São dois jovens irmãos, um de 15 e um de 18 anos. Além de diversos atletas com muita qualidade. Então, é um clube muito inovador. E o que a gente pode perceber, assim, de diferença, é que eles fomentam muito o treinamento através do jogo. Se a gente for falar um pouquinho, assim, de metodologias de treinamento. Hoje, no Brasil, a gente tem ainda uma linha de trabalho muito tecnicista, né? Muito trabalhar técnica, técnica, repetição. Que veio muito da nossa escola japonesa. O tênis de mesa foi muito desenvolvido no Brasil pelos japoneses. Mas, aqui, a gente pode ver um treinamento um pouco mais aberto, um pouco mais livre, mais criativo. E a gente vê atletas com muita facilidade para se adaptar, para criar situações diferentes. E eu acho que essa leitura, essa visão que a gente vai tentar implementar um pouco mais no Brasil. Seguir esse belo trabalho que está sendo feito. Porque o Brasil, hoje, é uma das potências mundiais. Mas, também, dar essa pincelada com uma visão um pouco mais global. Um pouco mais criativa, né? Para a gente deixar os nossos atletas. Que eu acho que é o tempero brasileiro, né? Que é a criatividade, né? Deixar a gente ser mais solto, mais criativo para jogar. Muito show, muito bacana. Jorge Funk, técnico da Seleção Brasileira de Base de Tênis de Mesa. Jorge, obrigado pela tua gentileza com a gente aqui nos atender. Sucesso e bom retorno, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado, obrigado pelo espaço. E fico à disposição aí, precisando. É só chamar. Sempre, valeu. Abração, tchau, tchau. E os jogos eletrônicos já são considerados uma prática esportiva por muitos profissionais. Estudante da Universidade de Santa Maria, foi vice-campeã nos Jogos Universitários Brasileiros. Acompanhe na reportagem da TV Campus UFSM. Os videogames estão cada vez mais populares entre crianças e adultos. Uma atividade que pode auxiliar na saúde e educação, se utilizada com moderação. Os jogos eletrônicos são considerados uma modalidade esportiva por vários profissionais da área, pois também exigem dedicação, esforço e treinamento. O eSports é uma categoria destes games que simula partidas reais, como de futebol e basquete. A prática do eSports tem vários benefícios em habilidades como atenção, memória, concentração, agilidade, criatividade, entre outros. Então é muito importante oportunizar essas vivências para as pessoas e no cenário universitário também aproveitar essas potencialidades para o desenvolvimento dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos. Um tipo de esporte que a estudante Elisabeth Lima já é craque. Ela é finalista dos Jogos Universitários Brasileiros Eletrônicos na modalidade feminina do FIFA 22. Pratico esportes, na realidade, desde muito pequena. Eu sempre fui muito incentivada, tanto pelos meus pais ou tanto pela escola que eu frequentei. Então, atletismo, futebol, vôlei, sempre foram esportes que eu pratiquei desde pequena. Adoro o videogame, o futebol é meu esporte de paixão. Hoje eu consigo praticar o futsal diariamente, é um esporte bem mais frequente para mim. Então, basicamente, foi uma junção das duas coisas que eu gosto de fazer. Muitas crianças descobrem pelo videogame desde cedo paixão pelo esporte. Cansei de ver pessoas que, quando eram pequenas, odiavam em uma aula de educação física. Depois de grandes, são atletas e descobriram onde? No videogame. E, principalmente, nós, mulheres, somos muito rebaixadas em questão do videogame. Por exemplo, quando que eu ia esperar que eu ia estar em uma final universitária para jogar futebol no videogame? Futebol que, tecnicamente, é um esporte masculino. Ele tem muito mais fama do lado masculino. Assim como o futebol de verdade, ele tem muito mais fama do que o futebol feminino. O evento tem todas as características que, além da esportiva, como já foi falado, essas habilidades que podem ter benefícios, né? Essa aproximação com diferentes pessoas nesses locais. Até mesmo buscando, quem sabe, uma pós-graduação, conhecendo outros docentes de outras instituições que estarão no evento. O conhecimento de próprios jogos e de outras modalidades esportivas que ocorrerão simultaneamente com os jogos. No cenário do e-esport, dos videogames, é uma oportunidade que, por vezes, é pouco aproveitada. Principalmente no Rio Grande do Sul e, talvez, no Brasil como um todo. E acho que a UFSM, mais uma vez, é pioneira, é protagonista quando aproveita dessas possibilidades. Bom, e outro aluno de Federal, de Santa Maria, Luiz Henrique dos Santos, também foi vice-campeão do e-esportes na disputa do pôquer. TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, até o meio-dia, né? Até o meio-dia, né? Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho